Todo mundo vai ao circo, menos eu, menos eu, como pagar ingresso se eu não tenho nada? Fico de fora escutando a gargalhada, todo mundo vai ao circo, menos eu, menos eu, como pagar ingresso se eu não tenho nada? Fico de fora escutando a gargalhada, a minha vida é um circo, sou acrobata na raça, só não posso ser palhaço, porque eu vivo sem graça. Todo mundo vai ao circo, menos eu, menos eu, como pagar ingresso se eu não tenho nada? Fico de fora escutando a gargalhada, a minha vida é um circo, sou acrobata na raça, Só não posso ser palhaço, porque eu vivo sem graça, todo mundo vai ao circo, menos eu, menos eu, como pagar ingresso se eu não tenho nada? Fico de fora escutando a gargalhada, vai, vai, vai começar a brincadeira, tem charanga tocando a noite inteira, vem, vem, vem ver o circo de verdade, tem, tem, tem picadeiro e qualidade. Fico de fora escutando a gargalhada, INVÍA Fico de fora escutando a gargalhada, sai, assim está legal... Legenda Adriana Zanotto